Antônio Pedra Antônio Pedra Antônio Pedra Antônio Pedra O garoto estiloso em pedras Antônio Pedra Antônio Pedra Antônio Pedra Antônio Pedra Antônio Pedra Antônio Pedra O garoto estiloso em pedras Antônio Pedra 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 Oh, ay, oh, ay, oh Rumb dance In a de ghetto, ghetto Rumb dance This a serious thing Rumb dance In a de ghetto, ghetto Rumb dance